Introdução por W. Clemente Stone, o criador de homens admiráveis. Vou lhes contar sobre alguns poucos milagres nesta noite por um único motivo. Porque há alguém nesta plateia cuja vida será impactada para o melhor. Caso contrário, tanto eu e o doutor e o quanto vocês estaremos desperdiçando o nosso tempo. Porque a ciência da lusoa do sucesso faz as pessoas agirem. Em 1940 fui a Salt Lake City para uma reunião de vendas. Antes da reunião, caminhei pela rua principal e, enquanto voltava para o outro hotel, passei por uma loja que vendia carvão. Na vitrine, havia uma pilha de carvão de quase um metro e meio de altura. E na frente daquela pilha havia um livro. O título era Quem Pensa e Enriquece. Acontece que, depois de ter ganhado aquele livro, lá em 1938, eu já havia distribuído milhares de cópias dele gratuitamente. E, como eu disse, vi milagres acontecendo. Então entrei na loja e perguntei pelo dono. Se algum de vocês for de Salt Lake City ou já esteve lá. Talvez se lembre da loja de carvão. A Martins Kowstor. Perguntei ao senhor. Martins, porque ele havia colocado um livro em frente a uma pilha de carvão. E então expliquei como eu vinha usando aquele livro. Como ele havia ajudado pessoas a resolver problemas pessoais e lanceiros. Como havia ajudado pessoas quando elas chegavam a um ponto em que parecia não haver mais para onde ir. A transformar todo aquele prejuízo em seus trunfos. Ou, citando Napoleão e eu. Cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E elas tiravam proveito da situação e cavam felizes de terem passado por aquela experiência. Então o senhor Martins me disse. Vou lhe contar algo que eu nunca contaria para um estranho. Não sinto que você seja um estranho. Porque temos muito em comum. Ele continuou. Alguns anos atrás. Meu sócio e eu tínhamos dois negócios. O negócio de carvão e um negócio de cascalho. E ambos estavam no vermelho. Pensamos que poderíamos salvar um vendendo outro e descobrimos que não era possível. E por sorte, ganhei um livro. Este livro, quem pensa enriquece. E ele disse. Nos últimos anos. E é por isso que eu não contaria um estranho traço. Os dois negócios saíram do vermelho. Hoje, com todas as nossas contas pagas. Temos dinheiro em caixa. Além de um estoque de US$ 186 mil. E ele trouxe seus registros bancários para me mostrar. Bem, em agosto do ano passado. Dei uma palestra no Kionis Club. North Shore e Kionis Club traço. No DG Water Beach Hotel. Em Chicago. Falei sobre o livro. Quem pensa enriquece. Como de costume. Dei alguns exemplares do livro. Principalmente para pessoas que me pareciam prontas para lê-lo. Uma delas era um jovem dentista. O Dr. Herbert Gustafson. Um mês depois. O Dr. Gustafson me telefonou e me perguntou se eu gostaria de me encontrar com o Napoleon Hill. Ele disse que daria uma palestra em um grupo de estudos. Um grupo de dentistas aqui em Chicago. Fiquei muito animado. Porque eu pensava que o Dr. Hill havia falecido. Felizmente. Descobri que ele estava bem vivo. Fui à reunião e. Durante o almoço. Quei sentado ao lado do Dr. Hill. Falamos de Luzoa e sugiri que. Diante do sucesso de mês como de BG do acaso ao sucesso em vendas. Ele deveria fazer um mês sobre o quem pensa enriquece. Conversamos por um tempo e ficou acertado que ele voltaria para Chicago. Para discutirmos a possibilidade. Dois ou três dias depois. O Dr. Hill. Seguindo meus conselhos. Concordou em sair da aposentadoria por um período de cinco anos. Mas havia uma condição traço que eu fosse seu gerente geral. E esse é o motivo pelo qual estou aqui nesta noite. O Sr. Alley contou sobre Napoleon Hill Associates. Há apenas um motivo para ele existir. Só um traço. Que é difundir a Luzoa das conquistas americanas. Tal como foi ensinada por Andrew Carnegie a Napoleon Hill. Durante o ano passado. Que foi quando começamos a funcionar. E estamos funcionando desde então. Traço. Vimos verdadeiros milagres acontecerem. Em minha própria empresa. Vi vendedores medíocres se tornarem vendedores fenomenais. Homens que ganhavam. Digamos. Os dólar cento e vinte e cinco por semana. E que passaram a ganhar trezentos. Quatrocentos. Quinhentos dólares por semana. Em outras palavras. Fazendo o impossível. Em nossas aulas. Por exemplo. Estou vendo alguns de nossos alunos aqui nesta noite. Traço. O que fazemos é ajudar pessoas. Incentivando-as e inspirando-as. Ajudarem a si mesmas. É tão fácil resolver um problema. Tão fácil resolvê-lo de maneira inteligente. Se você souber como. Os escritos do doutor. E o cristalizam a ciência do sucesso. Em uma fórmula simples e compreensível. Que qualquer pessoa comum. Ou mesmo qualquer jovem adolescente. Pode seguir. A coisa mais maravilhosa sobre os escritos do doutor. E o. Como me disse Arne Thingali. É que eles cristalizam a ciência do sucesso. Em uma fórmula tão simples e compreensível. Que qualquer pessoa comum. Ou mesmo qualquer jovem adolescente. Pode seguir. Agora deixem-me contar uma ou duas histórias. Sobre alguns de nossos alunos. A que me chama a atenção agora. É sobre um sujeito de sobrenome. Igor Maier. Talvez vocês o conheçam. Ele é professor de música. Lá pela terceira semana do curso. De um total de 17 semanas. Ele passou 15 minutos da aula. Tentando provar que era impossível. Para um professor de música. Ganhar mais do que 100 dólares por semana. Bem. Quando estou na sala de aula. Com esse tipo de grupo. A minha teoria é que é melhor. Deixar uma pessoa resolver seu problema. De uma vez por todas. Do que concordar. E não resolver coisa nenhuma. Então Camros falando do seu caso. Por cerca de uma hora. Tenho comigo uma carta do senhor. Brumair em que ele se desculpa. Por não ter ido as últimas aulas. E diz. Talvez você goste de saber. Que agora estou dormindo muito melhor. Não estou tão nervoso. Quanto costumava cá. E continua. Serei eternamente agradecido. Napoleon e o Associates. E continua. Lembra quando. Antes de entender a Luzoa. Amei que era impossível. Que um professor de música. Ganhasse mais de 100 dólares por semana. E disse. Talvez lhe interesse saber que. Nas últimas 10 semanas. Minha renda média. Com entre os dólar 375. E os dólar 385 por semana. Bem. Eu poderia ficar contando casos. E mais casos. De coisas que acontecem em nossas aulas. Mas por que lhes conto isso? Porque Napoleão e eu. Concordamos que esse seria um projeto. Para 5 anos. Decidimos que faríamos 50 anos em 5. Ou 10 para 1. Para conseguir isso. Temos que ter muitos Napoleon Rios. Temos que ter muitos professores. Temos que ter muitos moderadores. E temos que nos organizar. Para levar essa Luzoa. Todos que queiram recebê-la. Não há um único dia. Durante a semana. Em que eu não recebo. Em meu escritório. Alguém de algum lugar distante. Do país ou mesmo do mundo. Semana passada. Recebi um homem que veio de Roma. Um homem que está ensinando a Luzoa. Para europeus. Asiáticos. Africanos. Uma Luzoa tão diferente da Luzoa de Castas. Que. Por sua vez. É totalmente contrária à Luzoa americana. Segundo a qual. Uma pessoa pode conquistar tudo aquilo. Que conceber e acreditar. Se nesta noite vocês simplesmente memorizarem o slogan conceber. Acreditar e conquistar e gravá-lo para sempre em sua memória. E realmente acreditarem nisso. Sairão daqui com o poder que os fará conquistar tudo o que quiserem. E em se tratando de um país em que alguém cade ante das pessoas e arma que elas têm um poder inerente. Dado por Deus para que tenham o direito de fazer o que suas mentes imaginam poder fazer. Vocês poderão ver como nós. Que estamos aqui tentando ajudar outras pessoas. Nos alegramos e nos entusiasmamos com o nosso próprio trabalho. Há uma expressão que uso para falar de Napoleão e o. Vocês podem julgar por si mesmo se ela é merecida. Eu poderia falar a noite toda. Caso após caso. Sobre porque o chamo de Napoleão e o. Criador de homens admiráveis. Se estiverem prontos. Escutem. Escutem com atenção e levem com vocês a mensagem que ele vai tentar lhes transmitir. Obrigado.